Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Mulher, eu sou a Lina Eu sou o Tielo e hoje é sexta-feira 13 E por isso nós resolvemos trazer para vocês uma listinha de 13 monstros aterrorizantes de D&D Mas antes de começar o vídeo, eu queria lembrar vocês que nós abrimos uma editora de RPG A RPG Planet Press e como primeiro produto a gente está com o financiamento coletivo do Old School Essentials Tielo O Old School Essentials é o RPG que retoma as regras de Dungeons & Dragons lá da década de 70 e 80 Só que faz ele parecer de uma forma moderna para você finalmente entender como é que eram aquelas regras difíceis de encontrar do passado Exatamente, a gente está trazendo esse livro maravilhoso agora em português Já batemos a meta básica, então o livro já é uma realidade, a gente está atrás agora das metas extras Então se vocês quiserem, deem uma conferida em catarse.me barra ozi É isso aí, links na descrição, corram lá que está ficando irado Então agora a gente vai começar a falar desses monstros aterrorizantes para você colocar no seu jogo de Dungeons & Dragons nesta sexta-feira 3 Começando pelo Abocanhador Matrakiande Esse realmente é um monstro aterrorizante, ele é uma abominação Então temos aqui que dá a fazer as honras, porque abominações na maioria das vezes são aterrorizantes Sinistros né Que é uma massa gosmenta de carne cheia de boquinhas de todas as suas vítimas Olhos, bocas e tentáculos numa massa disforme que perambula se arrastando nas profundidades das masmorras mais sinistras do mundo E a criatura ela tem, o que faz ela ser aterrorizante não é só o visual bizarro dela E gosmento O que faz dela ser algo aterrorizante é que ela solta um som terrível A cacofonia dissonante de pessoas que foram comidas por ela e que agora fazem parte daquela massa de carne disforme E em que seus gritos de pavor e desespero as vozes se confundem e criam um som que é capaz de enlouquecer as vítimas Exatamente, eu acho muito assustador Se você quiser saber mais sobre o Abocanhador Matrakiande a gente tem vídeo aqui no canal E sabe qual é uma dica boa? Você colocar ele logo no nível 1 para ele ser um bicho sinistro Só que ele é lento né Então você usa ele como a vassoura da dungeon para empurrar os jogadores mais para o fundo da masmorra Você coloca ele atrás dos jogadores E como ele faz esse barulho Você faz assim, quando o povo começa a enrolar muito Tipo, ah, quer investigar esse negócio, tá lá há muito tempo Você fala assim, ah, vocês começam a ouvir um barulho estranho Eles já lembram do bicho Ah, é o barulho daquele bicho? É, você ouve uns gritos disso não Então corre gente, corre, vamos Aí você vai, toda vez que o grupo empacaia uma parte da masmorra Ah, que beleza Vocês estão escutando um barulho Aí ele fala, ah meu Deus, é o bicho vindo Que eles vão ficar fugindo dele e indo cada vez mais para o fundo da masmorra É uma vassourinha Muito bom E o próximo monstro aterrorizante São os fantasmas Na nossa listinha aqui dessa sexta-feira 13, Tchelo Isso porque eles são almas penadas Que vão fazer aí o seu jogo ficar muito mais rico Porque é uma forma de você conseguir fazer o que? Trazer elementos do seu cenário Contar uma história macabra É, você pode encontrar De repente um fantasma de um soldado que lutou em uma batalha épica do passado Ele talvez ainda ache que está lutando naquela batalha Mas através da conversa com essa alma penada você descobre como que foi esse combate antigo Assim, massacre que aconteceu Ou então você descobre alguma dica De algum fenômeno que está por acontecer Exatamente E você pode colocar aí alguns elementos interessantes Como o grupo começa a sentir frio Ou de repente o grupo começa a ouvir uma cantoria Um cantarolado E aí acaba se aproximando e vê aquele fantasma E lembrando que os fantasmas têm a capacidade de envelhecer Quem olhar para eles Então isso é bem sinistro É verdade, a gente já fez isso Os personagens ficam com o cabelo branco Com aquela faixa branca da vampira É, mas aí tem outra coisa legal também Que o fantasma, ele é um ótimo plot twist É você fazer tipo Grandes mudanças de enredo que fazem a pessoa entender Que ela estava diante de um fantasma Depois que ela já não está mais nem vendo a pessoa Também, também é legal Isso é clássico Tipo o famoso caso da carona Que você dá para a pessoa E depois você descobre que você deu a carona Com uma pessoa que já morreu há 30 anos Tem várias formas de você fazer esse plot twist Funcionar de um jeito bem macabro Que a pessoa a princípio não percebe Que ela está interagindo com o fantasma Até lá pelas tantas Exatamente E essa menção ao fantasma Também aí vai englobar as banchis Os espectros, as sombras Tudo que está aí Os raves Tudo que está aí É envolvido nesse gênero Digamos assim De monstro Nesse tipo de visto E temos vídeo aqui no canal Então se quiserem saber mais sobre fantasmas É só dar uma olhadinha na nossa playlist de monstros E o próximo monstro Que a gente vai falar É o Bodak Eu levo o Bodak É sinistro O que é o Bodak? É uma criatura morta-viva Que é capaz de matar apenas com um olhar E ela tem uma feição sinistra Ela é toda feita de antivida Digamos assim Tipo as plantas murcham em volta dela Os animais fogem E o mais sinistro é que Eles um dia já foram humanos Os Bodak Eles eram devotos de orcos Bom, e o que é associador nos Bodak? É que depois que eles estão transformados Nessas criaturas malignas Eles vão caçar todos os seus inimigos Eles lembram até de memórias de infância Coisas de tipo Bubeirinha Tipo Ah, o amigo tirou a bola Furou a bola do outro Não Esse daqui vai morrer Porque ele um dia Furou a minha bola de plástico Nesse nível negócio Sim E quando a pessoa morre por um Bodak Ela fica com a cara congelada Assim de terror Tipo É, então Dá para você colocar Já pistas De que tem uma coisa muito estranha acontecendo Quando começam a aparecer cadáveres Assim, uma aldeia Com as pessoas com aquelas caras de pânico De pavor Então já cria um clima bem sinistro, né? Justamente O próximo monstro aterrorizante São as bruxas da noite Para mim as bruxas da noite São as bruxas mais aterrorizantes de todas Porque elas conseguem caminhar no plano etéreo, Tchelo E isso faz com que elas entrem nos sonhos das pessoas É E quando elas entram nos sonhos das pessoas Elas conseguem plantar maldades Ou muito medo daquelas pessoas Drenar a parte da energia vital daquelas pessoas Aos poucos E o alcance, né? Com que ela pode fazer isso É gigante Então se tiver uma bruxa da noite Nas proximidades de uma aldeia Ela pode afetar o sono da aldeia inteira Um por um, né? Uma pessoa ela vai e visita uma noite Outra pessoa ela visita na outra noite E ela vai implantando e criando ali Toda uma conspiração Se ela quiser E pode dar ruim na vila Sim, ela é o verdadeiro Fred Kruger do Dungeons & Dragons Você pode morrer no seu sonho E acordar destruído também na vida real Então, bruxa da noite é um excelente monstro Para você deixar aquele clima de paranoia E aquele clima de Temos que encontrar a bruxa Antes que ela mate essa aldeia todos um por um Sabe? Tem que fazer uma caça às bruxas E procurar ela pelo bosque É justamente assim E agora vamos falar do devorador de mentes O Mind Flayer Bom, Mind Flayer Ele já é por si só uma criatura alienígena É uma aberração É um corpo humanoide Mas todo alongado Com cabeça de tentáculos, né? E ele tem uma dieta Basicamente baseada em cérebros Ele come cérebros de criaturas sencientes E drena deles Ele é imponente Ele é imponente Ele é majestoso Mas ele é frio Ele fala por filipatia Exatamente Além dele ser Estranho na sua aparência Ele também É muito difícil de decifrar Quais são as intenções dele Porque ele pode te capturar Para comer seu cérebro Mas não é só isso que ele pode fazer Ele pode, por exemplo Te escravizar E te controlar psionicamente A sua vida inteira Te transformando Numa mera marionete Dos planos deles Ele pode também Usar você Para experimentos biológicos E transformar vocês Em criaturas como O devorador de intelecto Por exemplo Ele pode transformar você Em monstro E ele também Tem um pensamento Em colmeia Sim Que também faz com que Se você encontra Com Mind Flayer E depois você encontra Com outro Mind Flayer Ele se lembra Ele se lembra E se você matou O Mind Flayer Aquele ele vai saber Que você matou Então assim É complicado Você consegue criar uma trama Bem legal Nesse sentido Lembrando que Para você ter esse pensamento Em colmeia Dos Mind Flayers Tem que ter a presença Do Elder Brain Do cérebro ancião Então Alguns Mind Flayers Se você destruir o Elder Brain Eles podem ter pensamentos Independentes também Mas É mais legal Quando tem esse negócio Da colmeia Porque você mata um Mas o outro lembra de você Fica bem sinistro Muito bem Tielo O próximo monstro Aterrorizante É o Boneless Eu não sei se o pessoal Já ouviu falar Nesse monstro Acho que ele é meio Escuro assim Mas é assim Imagina uma pessoa Que morreu E ela teve todos Os ossos dela Quebrados Ou esmagados E tal E aí o necromante Vai lá E traz Esse cadáver Como um morto vivo Só que quando ele Vira um morto vivo Ele vem sem os ossos Só vem a pele Porque ele é um monte de pele Assim Nojeita Ou ele pode ser Membro de um culto bizarro De pessoas que morrem esfoladas Ai que horror E aí a pele dele Só que sobrou ali Eles trazem a pele de volta Ele vira um morto vivo Que é só uma pele bizarra E o que tem É muito bonito O que tem de assustador É que ele consegue se mover E passar por frestas De apenas uma polegada de largura Então não tem por onde esconder Desse bicho E o ataque dele É um abraço assim Que ele tipo Envelopa a pessoa E esmaga E esmaga É tenso É muito do jeito Ele é aterrorizante Imagina você sendo esmagado Por um pedaço de pele Morto vivo Eu imagino Eu imagino Imagina alguém pensando assim Vou pensar no morto vivo sinistro Já tem esqueleto O que é o inverso do esqueleto? É tipo Só pele É isso É daí que vem o bom né Alex É isso Bom o próximo que vou falar São gárgulas Mas na verdade Não é bem só gárgulas Eu vou fazer uma categoria toda De monstros Que se parecem com objetos Tá Então são gárgulas Temos aí o espantalho Mímicos Mímicos Todos esses monstros Que se disfarçam de objetos Vão entrar nessa mesma lista aqui Porque eles são sinistros Primeiro que eles são Indecifráveis Impossível você identificar eles Só olhando pra você Um gárgula é uma estátua Um espantalho é um espantalho E um baú de mímicos Ali é o baú E ponto final né E uma coisa que eu gosto de fazer Pra deixar esses monstros sinistros É nunca deixar você ver ele andando De um lado pro outro Um gárgula se movendo Mas fazer aquele efeito Do fantasminha do Mario É Quando você vira de frente ele para Ele tá ali estático É um objeto Você vira de costas Ele vai aos poucos Andando na sua direção Então se você Borar um jeito bem legal De colocar isso Dá pra você fazer Uma aventura aterrorizante Por exemplo Num museu de cera Nem todos os Ai não Museu de cera é reto No museu de cera Nem todos aqueles bichos Num museu de cera É cera Alguns vão meio que Aos poucos chegando perto Do grupo assim E aí o grupo Começa a ficar paranoico Começa a destruir Todas as estátuas Meu Deus do céu O que é real O que é falso Esse é o sentimento Que você passa Para o grupo legal Essa paranoia Muito bom Bom e agora o próximo monstro Que a gente vai falar É o Cybrix Que é um demônio Mais antigo Do que o próprio abismo É uma criatura raríssima Que vive nos cantos Mais sombrios Do abismo Eles são capazes De criar novos demônios Eles moldam Eles moldam os demônios Que eles querem criar E além disso gente Além dele ser uma maçaroca Assim de carne Deformada e pisada Deformada e pisada Ele solta a bilha É nojento O monstro em si É nojento Todo deformado E ele faz com que Os personagens Que cheguem perto dele Tenham que fazer Uma salvaguarda E se a pessoa falhar Nessa salvaguarda Você vai passar Por uma metamorfose Ela acaba Exatamente Então tipo Ele consegue mudar O seu olho pode Nascer no ombro No ombro Um olho a mais no ombro Ou na mão sabe Do labirinto do faldo Assim Você fica sem olho aqui Seus olhos ficam No centro da sua mão Ele consegue Simplesmente deformar As criaturas Que chegam próximo dele E isso é Aterrorizante Body horror Horror corpóreo Total E com um Q De Hellraiser Enfiado nessa mistura Para fazer realmente E o que é mais legal Que ele é uma criatura Super inteligente Quase que um oráculo Entre os demônios Ah é verdade Então dá para você De repente fazer uma aventura Em que tem um mistério Que só um Sibrix sabe Desvendar E aí o grupo tem que descer Até um canto Nefasto E sombrio E afastado Do abismo Para se consultar Com os Sibrix Eles tem um conhecimento Proibido Sim E que conhecimento Esses bichos tem Deve ser coisa Horrível Horrível E o próximo monstro É o Abolete O Abolete Eu realmente acho Que ele é um dos mais assustadores De D&D Porque Além assim Ele é uma aberração E acho que as aberrações Elas meio que ganham Nessa questão Se fosse terrorizante Ele tem aquele Peixão Gente Ele tem aqueles Três olhos Assim Na vertical E eles vivem lá Nas áreas mais abissais Dos mares E o que acontece Eles conseguem dominar As mentes das pessoas E a ideia deles É conseguir voltar A ter o império Que eles já tiveram Um dia No plano material É O que tem de aterrorizante Neles é que eles Combinam aspectos Do devorador de mentes De colmeia De ter esse pensamento De colmeia De tentar restabelecer Um império mais antigo Do que os humanos E de controlar A mente das pessoas Só que ele mistura isso Com um segundo pavor Que é O que tem nas profundezas Do oceano O medo das profundezas Que é um medo muito Uma fobia muito comum Então uma criatura Que mistura esses dois aspectos É perfeita Para um estilo de monstro Lovecraftianiano Horror cósmico E coisa do tipo E ele também tem Uma outra característica Que ele Quando ele Mata as suas vítimas Ele absorve toda A memória Daquela pessoa Então Ele tem um conhecimento Ali por exemplo De tudo que acontece Da vila De tudo que acontece De onde ele Está próximo Ele vai matando as pessoas E vai adquirindo esse conhecimento E divide esse conhecimento Com a questão da colmeia E além disso Ainda Por exemplo Nessas áreas Que eles vivem Eles começam a escravizar Algumas pessoas Que começam a criar Guelmas Enfim Até elas acabarem Se chamando Híbridos De monstros aquáticos Humanos Então assim Eles tem essa coisa Também de dominar pessoas Em cargos de poder E começar a manipular A humanidade Pelas sombras Que é uma coisa bem legal É legal É muito legal Dá para pôr uma bolete Nos esgotos de uma grande cidade Também Alguma coisa assim Para deixar esse clima De conspiração no ar E a próxima criatura É uma lenda urbana Que vai aterrorizar Os seus jogadores Para sempre Eu acho Que essa Essa criatura É a mais aterrorizante De todas Que a gente já falou até agora Apesar de não ser a última A Lina ficou boladíssima Quando ela Quando ela leu a respeito Do homem Do saco Essa criatura Vale o vídeo É The bag man É uma criatura Que é uma lenda urbana Plantada pelos escritores Da Wizards of the Coast No livro do Van Richten's Geist of Ravenloft E eles colocaram essa criatura lá E é uma criatura Tão misteriosa Que ela não tem nem ficha De personagem dela Não gente Ela só tem um conceito Ela vive Dentro da sua Bag of Holding Ou Mochila de carga Exatamente O que que é a mochila de carga Ou Bag of Holding Para quem não sabe É um item mágico Muito útil Muito útil Extremamente valorizado Pelos jogadores Que até hoje eu amava Amava e sim Até ela ouvi falar Do homem do saco Que que é É uma mochila tipo Da Mary Poppins Que você consegue encaixar Dentro de uma mala Numa mochilinha Assim de uma sacola Tudo Você consegue encaixar Toneladas e toneladas De equipamento ali dentro E ela vai pesar Sempre no mesmo peso Então você consegue Sair de uma masmorra Com tesouros Mais tesouros Ali dentro Sem você precisar levar Toda aquela carga Isso porque Dentro da Bag of Holding Existe uma outra dimensão Uma dimensão paralela Que é feita só para guardar Objetos Ou assim Ou a gente pensava Que era só para esse Exatamente Nessa dimensão paralela Os objetos ficam ali presos Parados Esperando você necessitar E pensar neles Quando você pensa neles Eles aparecem Dentro da sua bolsa E você vai lá e pega E pronto É assim que ela funciona E os jogadores adoram esse item Porém A lenda urbana diz Que Durante Uma confusão Uma briga Uma luta Aterrorizante Um aventureiro Se Se separou Do resto do grupo E acovardado Em vez de ajudar Seus companheiros Em batalha Ele ao invés de ajudar O grupo Ou usar uma magia Que serve Propícia Propícia para isso Que é sair ali da área Que é no caso A Hope Trick Que acho que é Truque de cordas Truque de cordas Ele entrou dentro Da Bag of Holding dele Isso Ele se abrigou ali dentro E foi cair Dentro dessa dimensão Paralela bizarra O que aconteceu com os aventureiros O resto do grupo dele Ninguém sabe Mas ele ficou meio Doutor estranho No multiverso lá Preso em um monte de dimensões E ele viu que todas as mochilas São meio que conectadas Por uma dimensão paralela bizarra E ele tentou voltar Depois de um tempo E ele não achava A saída certa E se perdeu Então toda vez que ele saía É como se ele estivesse preso Embaixo do gelo E tem vários Vários buracos ali Que vão para lugares diferentes Em cima Qual que era A casa dele Então ele saía E olhava Caramba que lugar bizarro esse E voltava E com o passar do tempo As energias místicas Dessa dimensão paralela Foram deformando Esse aventureiro E transformando ele Numa criatura sinistra Que virou O homem do saco E então Diz a lenda Que uma vez por noite O homem do saco Pode aparecer Vai sair de uma Bag of Holding De uma Bag of Holding Aleatória Qualquer lugar do multiverso Qualquer lugar do multiverso Então se seu grupo tem Uma mochila de carga Toda noite Tem uma chance Mesmo que mínima Mas tem uma chance Do homem do saco Sair lá de dentro E o que que ele faz? Arrasta a pessoa Para dentro do saco Isso Ele arrasta uma pessoa Dormindo Ou vacilando Para dentro do saco Onde a pessoa Vai ficar perdida Para todo o sempre E a única dica Que ela deixa para trás É que essa criatura Carrega com ela Vários itens aleatórios Que ela vai achando Itens esquecidos E ela larga E de repente ela larga Para trás alguns Então sempre que você Puxar na sua mochila de carga No seu Bag of Holding Algum item que você não lembra De ter colocado lá Provavelmente o homem do saco Passou para ali Esqueceu alguma coisa para trás Entendeu? E aí eu imagino Que essas pessoas todas Virem mais homens do saco Sim O que cria um grande problema Uma família de homens do saco Você pode de repente aí Fazer uma campanha Toda baseada No homem do saco E o detalhe gente Não tem ficha O monstro é tão aterrorizante É do jeito que o Messi quiser O seu Messi pode criar a ficha E aí que mora o perigo É Quando não tem ficha Não dá para matar A próxima criatura É a Carionete Carionete Esse monstro também não conhecia Mas ele é muito assustador Fiquei empolada Porque ele mexe com aquela questão Do brinquedinho Da boneca Do ursinho Da caixinha de música Então se você assistiu Anabelle Ou Chuck O brinquedo assassino Essa criatura é para você Ou aquele Lovecraft Country também Aquelas bonequinhas Nossa Eu não tinha esquecido daqui Aqui lá é muito assustador Que é do mal Então o que acontece Uma criança Uma pessoa Que tem muito carinho Para um brinquedo Para uma boneca E tal Sabe aquela coisa De ficar conversando E brincando E desejando Que aquilo tivesse vida Então É tipo O negócio cria vida De verdade Tipo o Pinóquio Que você faz um desejo Ai queria tanto Que esse boneco Fosse um Meu amiguinho De verdade E a criatura Pode as vezes Ganhar vida E o que a princípio Parece ser uma benção Parece ser uma coisa Positiva que aconteceu Ai eu não acredito E ai faz companhia e tal Só que no melhor estilo Toy Story Esses brinquedos Podem não gostar né De ter ficado abandonado Largados para trás Depois que a criança cresce Por exemplo Exatamente Ou então Ainda quando a criança É novinha Ela começa a querer ser Mais do que só um brinquedo Ah Por que que ele pode fazer tudo aquilo E eu não consigo fazer Olha meu tamaninho Por que que ele pode Sair para fora da casa E eu for preso aqui Nessa caixa de brinquedos Aqui Exatamente E ai a criatura Começa a ganhar consciência Cada vez mais De sua condição E resolve As vezes Arquitetar um truque E ai que entra O alfinete de prata Ela amaldiçoa A sua vítima E troca de lugar Com ela Sim Ela domina o corpo Possui o corpo Da pessoa Da criança E a criança A alma da criança Fica presa no brinquedo Agora que o brinquedo A criatura Que ganhou vida Dominou o corpo De uma criança E a criança Ficou presa no brinquedo É Mas normalmente Normalmente É a criança que desejou Que é a primeira vítima E essa criança Agora que ela É a carionete Ela está presa ali Mas a criatura Ela vai e guarda Aquele brinquedo No lugar mais Esquecido Remoto Mais remoto Porque ela não quer Nunca mais saber daquilo Coloca lá naquela caixa De doação Isso Deixa que alguém Se ferre com esse brinquedo agora Então você cria aí Um elo né Uma corrente do mal De acontecimentos Porque a criança Que está presa lá Vai querer sair de lá E vai usar o alfinete de prata Para trocar de alma Com outra E assim por diante Você cria uma série de né Um labirinto de almas aí Amalçoadas aí Pelo brinquedo E é muito legal também Que tem um aspecto Além do brinquedo Que é uma coisa terrorizante Lembra aquele filme Que a gente assistiu recentemente Da garotinha Que vai no labirinto De espelhos E ela tem outra garotinha Igual a ela E eles trocam Us Tem uma parada meio us De você ter uma criança Que de repente O comportamento dela muda E aí agora Isso é meio que ignora É Você fala Minha filha Será que aconteceu com ela Por que ela não está falando Por que ela está Me olhando Como se ela não me conhecesse Imagina a sua criança É muito assustadora Olhando para você Como se ela não te conhecesse É muito Estou arrupiada É assustadora Carionete Fica a dica A próxima criatura Que a gente vai falar É o Oblex Que é uma gosma Criada pelos Mind Flayers Pelos devoradores de mente É uma aberração de novo Uma aberração sinistra Ela é uma gosma Que come memórias Então ela normalmente Gosta de ficar próxima De magos Ou pessoas bem inteligentes Para pegar informações interessantes Memórias bem interessantes Para ela E quando ela vai Drenando as memórias Da pessoa Eventualmente ela pode Engolir a pessoa Tomar a pessoa Como um todo E ela vai virar parte De uma míria De almas Presas ali dentro E ela faz um negócio Muito interessante também Ela pode Se desprender Daquela magosma E formar A exata cópia De uma das pessoas Que ela já engoliu E vira como se fosse Um doppelganger Só que um doppelganger Muito melhor Porque ele tem as memórias Da pessoa que engoliu Tem as memórias Da pessoa que engoliu Os trejeitos O jeito de falar Tudo igual E ela pode atrair Outras pessoas Para o esconderijo dela Para engolir mais mentes Então não só ela É muito poderoso Tipo complexe Você tem todas As coisas aterrorizantes De um doppelganger Só que é uma fábrica De doppelgangerzinhos Que você tem Em algum lugar escondido Na sua cidade Que vai fazendo cópias E clones Das pessoas que ela engoliu Para enganar outros Para chegar até ela Então é mais uma dessas criaturas Para você fazer Uma grande conspiração Sinistra Alienígena E aterrorizante É muito bom Bom gente O último monstro Que eu quero falar para vocês É a Hidra falsa Ela é muito aterrorizante Porque ela faz o que? Ela vive nos esgotos De grandes cidades E ao invés de ser Uma Hidra Que a gente conhece Lá com aquelas cabeças reptilianas Elas tem cabeças humanas O que elas fazem? Elas comem as pessoas E quando elas comem Uma pessoa Elas comem Toda a memória Que existiu Daquela pessoa Então Vamos imaginar assim Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci É um grande pintor E tal E aí Se a Hidra comer ele A Hidra falsa Simplesmente Todo mundo Vai esquecer Que aquelas obras Foram pintadas Por Leonardo da Vinci É Aterrorizante Bom gente Esse foi o vídeo De hoje Eu peço desculpas Porque eu tenho demorado Para postar alguns vídeos Mas vocês sabem Que todos esses anos Grandando vídeos Sozinha Faz a gente ficar um pouco cansado Né? E eu estou tentando Ter uma regularidade maior Mas vocês me perdoam E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!